Oi galera, hoje é quarta-feira, vim mostrar a vocês o meu humilde cardápio, um cardápio bem simplesinho que eu fiz hoje, emperequetei o meu molde e vou mostrar para vocês. Aqui é meu arroz emoção, eu coloquei pedaços de abóbora com rodelasinha de maçã, é muito gostoso, eu sempre faço. Tá vendo como tá saboroso? Tá bem soltinho, ó, deixando secar, já já tá pronto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui é bacalhau, pedacinho de bacalhau, coloquei pimentão, cebola roxa, alho, leite de coco light e pedaço de abóbora. Tá bem saboroso, ó, bacalhau. Aqui sobras de feijão, tá aqui na panelinha. Aqui é batata doce, pra quem quiser. Sobras de macarrão. E sobras picadinho de carne, pra quem quiser. Minha gente, esse é meu simples almoço de hoje, meu pequeno cardápio. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, bye bye.